Faltava uma hora para o jogo e a portaria do estádio de Coronel Fabriciano já estava lotada. A pressa era para ver os conterrâneos que viraram ídolos do futebol e ficaram conhecidos nacionalmente. E aí, parceiro, já passou muita gente por aqui? Uma média de 2 mil pessoas, o mínimo. E ainda vai demorar um pouquinho para começar? A tendência é um número bem maior, né? 5 a 6 mil pessoas, o mínimo. A disputa já virou uma atração na cidade. Todo ano, neste mesmo mês, amigos dos jogadores Rafael do Cruzeiro e Danilo da Ponte Preta se reúnem para uma disputa que promete emoções. Ao longo de 5 anos, o público já definiu de que lado está e até aposta quem será o vitorioso. O time do Rafael com certeza, né? Maior de Minas, sempre representando aí. Qual o resultado? Um 6 a 2, tá bom? 6 a 1, né? 6 a 1 para dar aquela provocada. O Rafael está aí todo ano. Primeiro ano que eu venho, já tive várias oportunidades de vir, mas não deu para me estar aí. Agora hoje eu estou de presente aí para compartilhar com o pessoal e a alegria aí. E você acha que vai dar quanto placar? É jogo de compadre, é empate. Todo mundo trouxe na bagagem muita animação e as sacolas cheias. É que o ingresso para ver a partida eram doações que vão para projetos sociais da cidade. E o povo abraçou a causa. Tinha mantimento nesse caminhão, do lado de dentro do campo e a prova de que o projeto deu certo. Olha só a quantidade de torcedores. Quanto é que está o amendoim? O amendoim está 3 reais. É para dar força para a galera torcer? Para dar força para a galera torcer. E você acha que essa galera vai estar animada hoje? Com certeza, vai estar animada. Será que o povo tinha mesmo razão nas apostas? Em campo, o time do Rafael. Do outro lado, está Danilo e seus jogadores. No primeiro tempo, a equipe de Danilo tentou, mas não conseguiu. Rafael fez o gol que abriu o placar. Os primeiros minutos sofridos do adversário confirmavam as previsões dos torcedores. No primeiro tempo, está um jogo bacana, né? Com fraternização, mas estou vendo que o time do Rafael está tocando melhor a bola que o time do Danilo. O time do Danilo está um time mais nervoso, errando muito gol, cara a cara com o goleiro. Mas tomara que o time do Rafael sai vitorioso. Mas ainda era cedo para cantar a vitória. No segundo tempo, quem estava perdendo, entrou em campo com outra atitude, que influenciou e muito no resultado final. Foi no segundo tempo que os amigos do Danilo fizeram um futebol diferente. Eles viraram a partida e conseguiram fechar o jogo de 3 a 1. Só que nessa disputa, o resultado aqui dentro do campo não é o que mais importa. Todo jogo tem disputa, né? Por mais que seja um jogo de amizade, um jogo beneficente, todo jogo tem disputa. E a gente fica feliz porque é isso que o torcedor quer ver, né? De qualquer forma, o futebol é bonito assim, jogado. Foi uma partida bonita, teve brincadeira, teve jogo sério. E teve o mais importante que foi o apoio do pessoal para ajudar as famílias, que é o mais importante nesse momento. A gente entra em campo, a gente quer ganhar, a gente quer, é claro, conquistar a vitória. Mas a maior vitória é essa festa bonita que nós estamos proporcionando aqui para o povo do Vale do Aço, além também dos alimentos que a gente arrecada.